Fala aí negada, você está no canal Conexão Frenética, então sejam bem-vindos. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte, você vai ouvir o som das vozes de alguns personagens de vários desenhos animados e você terá que adivinhar qual é o personagem. Após você ouvir as vozes, você terá 5 segundos para tentar adivinhar. Então, vamos lá, valendo! Naruto Escuta, Supremo Sr. Kaiô, eu posso ficar aqui até que o Gohan esteja pronto para lutar com... Goku Tem cavalos marinhas bonitos lá? Lula Molusco O que está procurando? Pica-Pau É, a gente se vê Mordecai É, nós prometemos, Monroe Juniper Lee Esse sábado, esse pai que já levou vocês no paintball, no cemitério e na corrida de kart numa autoestrada, vai levá-los a melhor ativ... ROME Esse jogo tem as melhores bandas marciais universitárias, da precisão dos pés do estado de Ohio ao... Lisa Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalo Fred Final de vídeo, negada Comente aí abaixo quantos você acertou Deixe seu like e inscreva-se no canal Fui Tchau Tchau Obrigado.